Foi lançada pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Cardia Orani Tempesta, a campanha Amigo do Cristo Redentor. O objetivo é angariar fundos para a manutenção do monumento. Com essa nova situação do Brasil, do país, nós vemos também que era necessário e importante retomar toda aquela original ideia que houve no início, de o povo também participar também agora da conservação do Redentor, da sua imagem e desse patamar que está sob a responsabilidade da nossa Arquidiocese. A iniciativa enfatiza que a manutenção do Cristo Redentor está sob a responsabilidade da Arquidiocese do Rio de Janeiro e esclarece à população que não recebe proventos da bilheteria de acesso ao Parque Nacional da Tijuca. Nós, aqui no Cristo, na igreja, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, não recebe um centavo desse parque. Apesar das pessoas virem para cá e pagarem, elas não pagam para estar aqui. Isso daqui é de graça. Segundo a Arquidiocese, são gastos mais de 3 milhões de reais por ano só com despesas fixas relacionadas à manutenção do monumento. Realmente eu fiquei surpresa, né? E devido à crise, tem atingido também essa visitação do Cristo. Se não fomos nós também, os brasileiros, para poder manter isso daqui, quem que vai manter, né? Porque, afinal de contas, o governo, infelizmente, não dá para contar. Ainda há os custos não previstos, devido às intempéries climáticas que eventualmente afetam o Cristo, o subsídio necessário à realização dos projetos sociais, cerca de 720 mil reais, e também as despesas relativas aos salários dos funcionários, que soma mais de 1 milhão e 300 mil reais por ano. Tem péres que acontece aqui. Tem péres que acontece aqui.